Agora no Assis Plaza Shopping, MY, semi-joias. Venha conhecer o nosso quiosque no piso térreo. Lindas peças, grande variedade e beleza. MY, semi-joias. Você vai se surpreender. Agora no Assis Plaza Shopping, MY, semi-joias. Venha conhecer o nosso quiosque no piso térreo. Lindas peças, grande variedade e beleza. MY, semi-joias. Você vai se surpreender.